e atenção senhoras e senhores eu peço para que tirem as crianças da sala porque as cenas a seguir são cenas extremamente revoltantes e fala para eles o que que aconteceu eu tô revoltado eu tô numa raiva tão grande que se eu pudesse pegar o saco eu juro que eu ia deixar ele com os cabelos e simplesmente tentaram me aplicar um golpe velho e curar a mão e deixa eu explicar para vocês que vocês não tô entendendo nada nem eu entendi muita coisa quando aconteceu algum filho de Deus para falar outra coisa resolveu aplicar um golpe na verdade ele tentou aplicar um golpe só que eu eu tenho essa cara de besta só que eu não sou besta eu posso até ser um pouco mas não tanto e eu acredito que eu não vou conseguir explicar para vocês de uma vez tudo que aconteceu porque é muita coisa eu até preciso sair para mim pegar essas correspondências eu vou mostrar também essa etapa para vocês e é bom que até serve de alerta para vocês para vocês não cair nesses golpes até porque a vó da tainá quase caiu nesse corpo e os cara quase ó rapou a conta da bicha mas também quem é que não fica velho cara trabalha com cachorro de dia e de noite de tarde de manhã de dia e de noite tarde de manhã avançar rapar tua conta uma coisa que nem tu faz o cara vem e faz que o que acontece eu não sei se vocês lembram que eu gravei um vídeo aqui para o canal onde eu falo que eu abri uma empresa para mim e o que que acontece quando você abre uma empresa as pessoas acabam tendo acesso algumas informações suas ou se não tem informações sobre a sua empresa e lá fica o cadastro da onde a empresa é número de telefone o nome da empresa CNPJ muita informação e essas informações como por exemplo o endereço não significa que necessariamente é onde eu moro como por exemplo o número de telefone que tá lá é o número de telefone do meu contador e o número não é do meu contador o número é da contabilidade do escritório que ele é dono e aí o que que aconteceu tendo essas informações algum engraçadinho resolveu me mandar dois boletos no nome da minha empresa alegando que eu tava com aquela dívida só que na hora que eu recebi eu achei muito estranho falei cara eu não devo nada eu ando certinho pago meus impostos tudo bonitinho declaro minhas coisas tudo bonitinho que não é uma coisa barata é mais de 300 reais então assim não tem motivo nenhum de eu ter duas dívidas porque eu não devo nada e foi aí que eu recebi essa mensagem aqui ó a minha mãe me mandou aqui falando que chegou um negócio aí para mim uma carta manda foto para mim por favor para mim ver o que que é e aí carlinhos tá quando eu chegar em casa eu mando porque eu tô fazendo a rodoviária com sua mãe quando eu chegar em casa eu mando aí mas segura do carro faz sentido pô seguro do carro chega no cartão de tia não acho que não faz sentido não ué a correspondência veio o seu nome só que eu não sei quem viu eu sabia a correspondência e mãe já falou para você que tinha outra correspondência do igual essa daí essa é a segunda velho o cara mandou dois boletos para mim pagar você tem que comprar um negócio quebrado tá safadeza bicho uma pessoa só não e a história vai ficando pior aí eu mandei aqui não não falou não tô sabendo agora agora eu tô preocupado por não tem ninguém lá para mim enviar a foto aí ela falou não eu não sei o nome que tava escrito lá eu só abri para deixar lá para nós tirar foto e mandar para você como eu vim que era aí é 300 e alguma coisa só que na hora eu tava com pressa eu acabei não prestar muita atenção aí eu falei cobrança mas eu não devo nada ué e aí eu já fiquei preocupada falei oh meu Deus tô devendo o que velho eu nem compro nada nem cartão de crédito eu tenho seja foi pedir cartão de crédito o banco banco negou e só que aí na hora já entrei em contato com o meu contador porque ele fica responsável pela empresa e tudo mais aí ele falou não sua empresa tá toda chique tudo bonitinho tu não deve nada tá tudo em dia só que eu não fiquei tão satisfeito fiquei muito mais preocupado que que eu fiz um cadastro no serasa pagando uma quantia para mim poder ter acesso às informações para saber como que minha empresa tá então tá aqui gente tem algumas coisas aí que tá censurada né que eu não posso mostrar tudo só que tá lá este perfil de CNPJ apresenta 93,78 por cento de chances de pagar suas contas em dia ou seja eu pago minhas conta em dia toque e para mim ter acesso a essas informações eu tive que pagar um valor de 35 reais e o que que acontece a avó da Tainá ela quase caiu nesse golpe porque ela recebeu também na casa dela alguns boletos do mesmo jeito falando que ela tava com o nome sujo que ia por SP Serasa que ela tinha que fazer o pagamento porque as dívidas estavam em aberto no valor de mil reais e aí o que que aconteceu ela ia pagar e aí o filho dela achou muito estranho falou assim não mãe pera aí não paga vamos lá no banco para saber o que que tá acontecendo chegando lá no banco eles vão passar essa informação para a gente de como que tá porque isso tá muito estranho eu que te ajudo a administrar as coisas e tá tudo em dias ela não deve nada e aí eles foi no banco chegando lá tava tudo ok aquela carta não era do banco aquela carta era uma carta falsa e foi aí que eles não pagaram Ufa e agora o que que eu vou fazer eu vou lá na casa da minha tia pegar essas cartas em mãos para mim poder ver o que que tá escrito lá direito eu vou tá mostrando para vocês como que vem escrito o que que tá aparecendo para vocês entender melhor porque assim eu só não cair nisso porque a vó da Tainá passou a informação para frente se não tivesse passado a informação para frente provavelmente eu não teria sido tão esperto do jeito que eu fui então por isso que eu tô compartilhando com vocês caso acontecer com vocês não paga procura saber primeiro consulta CNPJ consulta CPF porque o boleto é uma coisa muito fácil de mexer nisso e aquilo colocar no banco escreveu não sei o que lá coloca um código de barras e aí você paga achando que realmente deve fazer aquele valor ou algo do tipo e esse valor vai para onde não sei para a conta do safado para a conta do o Bande marina o trombadinha lagrau de dinheiro e aí Música Chegamos no antigo bairro que a gente morava, está aqui, oh mofo docezinho de guerra, ai tem que se preocupar com os carros, com as motos, com os meninos de bairro, com o povo na rua, com as lanchas, com o jet ski, ai cachorrão bonito, vem aqui, senta, 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 eu achei que fosse tipo coisa de imposto, eu gastei dinheiro para consultar meu CPF, eu gastei dinheiro para consultar a empresa, o da minha vó também já conseguiu em cima da carta, o da vó da Tainá chega até hoje, não é nada, o seu selo quando fez faculdade, é faculdade parcelada, como se fosse um Fies, exatamente, e aí dá como o nome da minha vó tivesse sujo, porque fez o nome da minha vó, só te habitou a faculdade, não tem nada, me manda até hoje, eu tô passada, é bom para tu que tá fazendo faculdade, tomar cuidado, mas a minha não é financiada, é a vista, sou rica, quanto que tá, 398,50 cada um deles, um do mês 7, outro do mês 10, depende de mim, ele vai passar, Vamos comer aqui ó, olá pessoal, olha só, falaram que é bom, tá lotado, então deve ser bom mesmo, tem batata com cheddar e bacon, mentira, sério, quem disse? A Marta me mostrou, é, eu vou, eu quero, sou apaixonado por batata cheddar e bacon, nossa, eu amo muito, e a boca é enorme Batata com bacon, qual desses que você vai pedir? X picanha, cadê o X picanha? Tem um vídeo X churrasco, não tem X picanha Vou pegar meu cartão, porque eu fui todo inocente, levando 40 contas, e a conta deu 77 reais, ainda bem que eu trouxe cartão, não ia passar vergonha Senta num banco da praça, comer um lanche, na madrugada, eita, mas também tá lá, pediu comida para dar e vender aqui ó, olha o tamanho da batata, velho, exagero, olha o tamanho do lanche, ó, bacon, é o X bacon? Top, deixa eu ver essa batata aqui, que é o que eu tô mais ansioso para ver, a gente sentou aqui ó, no banquinho da praça, que lá tá cheio de gente, eita porra, Por que, ó, vem, agora eu entendi, hein, bagunça, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar Eita lasqueira, é muito gordo, ó, nossa, o lanche, eita, poxa, é bonito, achei bonito, bota aqui pra ver se não cai, ó, eita vida, bocão Bom? Top, agora aqui a gente vai levar pra casa, dá pra comer tudo, ó, meu lanchão, X churrasco Não, meu lanchão, não, deixa eu ver se é bom Nossa, é muito refiado, é muito gostoso Gente, acabamos de chegar em casa, a gente não conseguiu comer todo o lanche que a gente pediu, aquela batata é gigante, e ainda sobrou metade de um lanche, então a gente guardou pra gente comer depois Então eu tô aqui com os dois boletos, mostrar pra vocês aqui o valor, só pra vocês terem noção de como que tá escrito Ó, gente, só pra vocês verem, ó, recibo do pagador, vencimento dia 23 de sete de 2021 E aqui tá o valor de 398,50, que no caso já venceu faz muito tempo E tem a outra aqui, que tem a mesma coisa, os mesmos dados, a mesma escrita E ela tá falando aqui, ó, vencimento dia 1 do 10 de 2021, com o valor de 398,50 É gente, então é isso, tá aqui os dois boletinhos, não vou pagar, vou deixar guardado Até porque aconteceu esses acontecimentos aí com a vó da Tainá, e eu também conversei com o meu contador e ele falou pra mim não pagar isso aqui, porque não faz sentido nenhum E como eu falei pra vocês, eu consultei lá no CPF, consultei no CNPJ, e tava tudo certo, não deu nada, tá tudo light, tudo tranquilo E eu resolvi compartilhar com vocês, mostrar pra vocês, e contar essa experiência que aconteceu com a vó da Tainá e tá acontecendo comigo Pra se caso vocês receberem algo do tipo, vocês não pagarem, vocês procurarem saber, bonitinho, direitinho Porque tudo que tá escrito aqui, a gente consegue fazer no Photoshop Eu vou deixar aqui ó, guardadinho, caso eu precise um dia, pra comprovar alguma coisa Gente, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou e ainda não vou inscrito Clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, que a gente tá pertinho dos 800 mil inscritos Certeza que você que ainda não é inscrito, se inscrevendo, a gente vai bater essa meta muito mais rápido do que a gente imagina Clica no gostei, que isso ajuda muito o canal a crescer Um beijo no coração de todo mundo, até o próximo vídeo, tchau! E toma cuidado!